Olá, hoje eu vou mostrar aqui como pintar com pistola elétrica para pintura, né? Então a dúvida é, será que dá para pintar móvel com essas pistolas? Dá para pintar parede, portão de casa, de garagem, enfim, dá sim. Então estou mostrando aqui, sabe um modelo simples, a canequinha, vemos a Petrechos aí, a pistola propriamente dita, não é isso? O motorzinho elétrico, é, o motorzinho elétrico. Eu comprei uma marca, não gastei nem R$190,00 agora em fevereiro de 2022. É bem xingling, não tem marca, não tem nada. É Pente Zoom, né, que marca, mas você vê, ó, na peça em si não vem marca nenhuma, né? A vantagem dessa aqui é que ela tem 650 watts, ela é forte, ela é potente, né? Um pouco barulhente, esquenta bastante, né? Vou estar mostrando para vocês como utilizar, e que dá para pintar sim com ela, tá? Tá? Bom, então aqui tem um manualzinho, né? Não vem em português por dentro, né, as explicações, mas tem os desenhos aí, é fácil de montar, não tem segredo nenhum, né? Não tem como errar, né? Simples, simples. Eu estou mostrando dessa marca aqui, que na verdade nem tem marca, mas já usei em casa, de outras marcas dessas chinesas, né? E funciona da mesma forma, sem problema nenhum. Tem alguns cuidados, alguns procedimentos, que eu vou estar mostrando para vocês. Então eu vou pintar aqui esse painel com uma porta de correr, né? Conjugado, né? Painel com porta de correr, tá aí a porta. Ele foi pintado originalmente com esmalte base água, né? Já faz muito tempo, muito tempo. Mais 10 anos, já está um pouco amarelado, né? Enfim, em relação ao rodateto, como já está diferente, né? E eu vou pintar em cima com laca puluretano, tá? E dá para pintar direto em cima. Você vê que eu empapelei ali do lado, falta ali do móvel, né? E no chão também, tem que empapelar, proteger na lateral. Tem uns detalhezinhos aqui, ó. Está vendo essas marcas de... A porta estava pegando, né? Eu abri a porta aí, dei uma regulada nela só para poder pintar. Depois vou melhorar a posição da porta. Ah, é essa marca aí. Isso aí tem que lixar bem essa parte aqui para disfarçar esse... Fica um suco, né? Para disfarçar esse relevo aí, tá? E o resto do painel também é só dar uma lixadinha, não precisa muita coisa. Naquelas marcas lá, precisa caprichar um pouco mais, né? Senão, como eu falei, fica diferente, né? Quando você pinta, você passa a mão, visualmente, Você vê que ela vai ficar mais funda naquele ponto lá. Então, ali tem que caprichar um pouco mais na lixa, no lixamento. É, falta empapelar aí também, né? Vou empapelar tudo, né? Para proteger, tá? E eu vou estar mostrando aí. Bom, vou colocar um pouco de tinta aqui. Não vou encher a caneca, só para mostrar o procedimento aqui da pintura, né? Eu estou usando essa peneirinha ou coador, não é só por causa dessa tinta aqui, Que é laca poliuretano. Qualquer tinta que você vá usar, para usar, ou seja, pistola com compressor, Pistola elétrica como essa, é bom, coar, que sempre tem algum grãozinho que fica no meio da tinta E ajuda a tinta a ficar mais limpa, né? Então, essa latinha já acabou. Depois eu vou fazer uma quantidade maior, mas isso daí é só para mostrar a mistura para vocês E qual é o procedimento, tá bom? Bom, agora eu vou enfiar um pauzinho aqui, só para mostrar nesse caso dessa tinta aí Que vai usar um endurecedor, um catalisador, um 50%, ou seja, duas partes de tinta De metade ali, ó Quando chegar nesse ponto aqui com o catalisador, é a mistura correta para a tinta Depois tem um diluente que eu vou explicar, né? Então, fiz essa marcaçãozinha, estou pondo aí o catalisador ou o endurecedor, né? Depois eu vou medir com o pauzinho, ver se chegou naquele ponto Vai dar os 50%, né? Aí depois eu vou diluir, tá certo? Bom, aqui está o diluente, então Vou diluir a tinta, né? Aí está o segredo para usar com esse tipo de pistola elétrica de pintura, né? Não pode ser grossa, também não pode ser fina demais Você tem que ir dosando e colocando diluente aos poucos Até perceber uma... Aí eu vou mexer um pouquinho E depois eu vou mostrar mais ou menos como ficou a viscosidade dela Aí, faz um teste assim, ó Você vê que ela está caindo dessa forma aí Porque ela está fina, não pode ser grossa, né? Então, quando ela tiver uma viscosidade parecida com essa aí, já é o suficiente, tá? Bom, feita a mistura, então, vamos começar a pintar Aí na porta onde está esse raspado, esse gastado aí, né? Como eu vou ter que passar... Tá vendo? Em cima, depois um pouco mais para baixo A primeira de mão pode passar um pouquinho rápido Mesmo porque nesses desgastados, né? Eu vou ter que passar só naqueles pontos ali umas 4 vezes para cobrir Porque nos demais já tem tinta de fundo Naqueles desgastados eu já removeri um pouco da tinta, né? Até para dar cobertura Senão eu vou gastar muita tinta Vou ter que passar 5 de mãos aí, 6 de mãos no painel todo, né? Então essa primeira na porta aí eu estou passando mais rápido E depois eu vou caprichar, como eu falei, nesses desgastados, né? Depois de uns 5 minutos, 7 minutos eu passo de novo No painel eu já vou passando a primeira aqui Você vê que está mais lento aí E você vê que está saindo tinta Ó, com cuidado para não sair... Se estiver muito grossa, ela sai tipo um pó, né? Ela fica áspera, né? Tá vendo? Está cobrindo um pouquinho já na primeira de mão aqui no painel, olha Você vê que está saindo tinta A tinta está com uma viscosidade legal Se ela estiver muito grossa, como eu falei, ela fica áspera, vira pó, né? E muito líquida também, muito fininha Não vai cobrir nada, nem do que o risco de escorrer é muito grande, né? Vocês vão ver o barulho, logo, logo eu vou deixar o som original aí da pintura Que eu editei o vídeo Só para vocês verem o barulho É barulhenta a máquina, tá? A pistolinha é barulhenta, mesmo porque ela é 650 watts, né? Esse procedimento eu vou fazer 3 vezes no painel Na porta, como eu falei, vou desgastar um pouco mais, né? Olha o barulho Olha o barulho aí da máquina Barulhenta, né? Ok? Então, do jeito que eu estou fazendo no painel aqui Depois que passar naqueles desgastados, como eu falei Umas 3 vezes, pelo menos Aí eu vou passar 3 irmãos no painel total Ok, terminada a pintura, né? Que eu vou mostrar depois para vocês como é que ficou pintado Mas, ó, o segredo para preservar o equipamento Essa pistolinha, né? É fazer uma boa limpeza, né? Eu vou mostrar para vocês usando diluente O mesmo diluente que diluir a tinta, né? É lógico que se for uma tinta base água, por exemplo É muito mais fácil Você leva todo esse equipamento lá no tanque, né? Lava e tal E depois pulveriza, que eu vou estar mostrando Mas, como não é base água, né? Você tem que usar o diluente para ir limpando, né? Então, limpa o excesso, né? Eu já tinha colocado um pouco de diluente Só diluente, né? Dentro da caneca, né? Vai limpando com estopa com diluente também Estopa está bem umedecida com diluente Vai limpando bem a parte interna Por fora do bico ali Eu vou mostrar por dentro também, ó Aí você vai colocar aí Esse procedimento Pulveriza num substrato Num papel, num lugar, né? Está dentro de casa, né? Eu vou mostrar para vocês como fazer também Esse procedimento tem que repetir No mínimo umas três vezes Para preservar o equipamento Senão, toda a tinta acaba endurecendo lá dentro Resíduo lá dentro Tira o bico, desrosqueia Não tem segredo isso Essa pecinha aí também Ela tem a posição certa para encaixar depois Tem que limpar bem ela também Essa agulha Ela é branca Como a tinta é branca Não parece, mas está com tinta ali Então, tem que limpar Esse procedimento é umas três vezes de limpeza Seguidas, né? Faz, limpa, põe em diluente Limpa de novo Se for base água A mesma coisa Só que dá para lavar no tanque Mas mesmo assim O procedimento de pulverização Para limpeza Tem que fazer Para não ficar lá por dentro Porque a água não consegue também tirar por dentro Nesse caso não é base água, né? Como já falei várias vezes aí Então tem que usar o diluente Tem um pouco de diluente ainda Vamos repetir Umas três vezes todo esse procedimento Fazendo dessa forma Você pode preservar essa Essa pistola elétrica Não dá para fazer muita pintura, né? Mas tem que tomar esse cuidado De limpar bem, né? Se não Se não Você acaba comprometendo o equipamento Você vai fazer uma pintura só Depois não consegue pintar mais nada Você joga no lixo, né? Evidentemente Eu vou encaixar aqui Tem a posição certa Não tem como errar Porque tem um encaixe certinho, né? Evidentemente Que esse tipo de pistola Não é um equipamento profissional Você não vai fazer uma pintura De alto nível profissional Mas olha Quebra muito o galho, né? Dá para fazer muita coisinha com ele E tendo um pouquinho Adquirindo um pouco de prática Com um pouquinho de experiência Dá para fazer muito trabalho com ela, sim Se for o caso de peças muito grandes Como eu falei Chacoalha Com diluente lá dentro Não é isso? Vou pulverizar ali no papel Só nota que o papel já está um pouquinho esbranquiçado Porque logo no começo Antes de pintar o painel A porta e tudo mais Eu fiz um teste para ver a viscosidade Você vê que está um pouquinho branco Agora Dá para perceber que está só molhando Não está pintando Então é só diluente mesmo, né? Quer dizer, não tem mais tinta, né? No mínimo três vezes Todo esse procedimento aí Está ok? Aí Aí Só sai diluente E tem que fazer Parece que está limpo Mas não adianta fazer uma vez só, não No mínimo três, quatro vezes aí Para limpar Limpar bem o equipamento por dentro Tá beleza? Vamos lá Mostrar agora Como ficou o painel O conjunto painel E porta de correr pintado, né? É É uma pintura acetinada, né? Não é brilhante Também não é fosco É um semibrilho Note que tem um bife Que também aí do lado Está um pouquinho mais amarelado Que também já tem mais de dez anos Que foi pintado E esse bife Ele é brilhante Mas isso aí eu vou polir Não vou pintar Eu vou polir ele Ele vai Vai melhorar esse amarelado aí Vai sumir boa parte dele, né? O painel já tem uma outra Uma outra textura Vamos dizer assim Não é nem textura Ele não é brilhante E também não é fosco, né? Ele dá um semibrilho Ele tem uns 20% de brilho só, né? É bem pintadinho Sumiu aqueles desgastados Na porta, né? Na verdade O objetivo do vídeo É mostrar que Essa pistola funciona assim, né? Não é nenhum caso dessa tinta em especial, né? Então o segredo Para usar essa pistola É a diluição Tem que ser a diluição correta Legal, né? Não pode ficar nem muito grossa Nem muito fina, né? E também É a limpeza Para preservar o equipamento Mas é um equipamento aí Qualquer marca aí Dá para pintar Legal mesmo, né? Um pouquinho de experiência Tá bem, pessoal? Deixe seu like Inscreva-se Faça seu comentário Ative o sininho Para receber o próximo vídeo, né? Que isso ajuda muito o canal Um abraço